Nós temos um candidato que está prestes a discursar aqui no nosso palco. Agora, a única promessa que ele faz é fazer-nos rir. Por isso, vamos para um momento de stand-up com o Mário Falcão. Uma salva de palmas. Vai, Mário! Vai, Mário! Vai, é o Mário! Vai, é o Mário! Uma salva de palmas para a RTP, que contratou um anão hoje, por amor de Deus. Vai lá! Bem-vindo! Vai lá! Bem-vindo! Vai lá! Serviço público, meus amigos! Serviço público! Uma boa noite, cinco! Uma boa noite, cinco! Boa noite, Miguel! Boa noite, Mário! Boa noite, Mário! Tudo bem? Mário, ganha nome! Mário, bom nome! É verdade, é verdade! Cá estamos! O meu nome é Mário Falcão. Sou de Massamá. Está aqui alguém da linha de Sintra? Eu sabia, eu sabia! Estava a cheirar a pobre no estúdio, eram vocês, não é? Só podia, só podia. Bem, pessoal, o que é que se passa? Temos aqui vacinados? Temos vacinados ou não? Temos todos, está tudo! Lindo! Lindo! Timo vacina! Timo vacina! Aí está a qual? Jensen? Já! Dá para ver, ficaste assim, avariado. Ah, é! Não, não, por acaso é assim. A vacinação em Massamá tem corrido super bem. Ainda hoje de manhã passei, estavam dois senhores a vacinarem-se junto ao lixo. Porra, almirante! Não é? Almirante! Estou um bocado de farto desta história do Covid, sou sincero. Estou farto, estou farto. Aliás, o Covid para mim é tipo o André Ventura, não é? Está tudo à espera que aquilo desapareça. Desculpem, desculpem. Pronto, peço desculpa. E malta de 2000? Temos aqui malta de 2000 aqui no estúdio. Ninguém nasceu depois de 2000? Palmas, 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 maninho. Não é de Dinho. Não, mas quem nasceu em 2000? São intolerantes ao quê? Ao glúten, ao lactose, não é? Tem que ser, não é? Não conseguem beber leite, conseguem votar na iniciativa liberal. É muito isto, a vossa vida. Mas nem tudo é mau, pessoal. Nem tudo é mau. Sim, vocês vão estar comigo agora, prometo. Eu tenho namorada. Devem achar que é fácil safar com este tamanho, não sei. Não é? Não, mas é verdade. Eu tenho namorada, como eu disse, eu sou de Maçamá. Ela é de Cascais, nós estamos agora a morar juntos. Eu nem chamo-me namor, chamo-me empreendedorismo da minha parte. A verdade é essa, é verdade. E há muita diferença ter uma namorada de Cascais sendo eu de Maçamá, não é? Por exemplo, os pais dela, juntos há 20 anos. Eu não sei do meu pai há 20 anos. Ela herdou uma casa, eu vou herdar uma hipoteca. E há, é, é, acontece muitas vezes. E o que é que me aconteceu no outro dia? Estava em Cascais e nem vão acreditar. Eu da linha de Sintra, fui assaltado em Cascais, malta. Fui assaltado em Cascais. O que é que pode acontecer mais? Para me ferir mais o ego? O quê? O quê? Será que ela me vai trair com um gás mais baixo? É isso? Pá, e ela há pouco tempo chegou a pé de mim com uma ousadia e disse, Mário, estamos em 2022? Tens que ser, tens de ter uma causa. Tens de ter uma causa. Eu disse, epá, mas eu nem quero ter uma causa. E ela, não, mas tens de ter uma causa. Pá, eu comecei a ter uma causa. Eu comecei a ser feminista, malta. Comecei a ser feminista. Pessoal aí em casa, sejam feministas. Só o que é que se passa? Eu acho que quem não sofre a causa, não a defende tão bem. A não ser que seja do bloco de esquerda. Então, eu comecei a ser feminista. Há um dia em que vou para o meu trabalho. Tenho a Team Meeting de manhã. Nessa Team Meeting estamos todos a falar, a discutir. O meu chefe está a falar. A minha colega, a Patrícia, interrompe. Ela interrompe. Algo que o meu chefe para e diz. Pois, Patrícia, dá para ver que subiste joelhos. Não se riam, eu fiquei chocado. Tinha vindo a ouvir a Anitta no caminho. Meti a minha pausa mais feminista e disse, Sra. Alvaro, posso falar? Ele, força, Mário. Antes de mais, quero demonstrar o meu apoio à Patrícia. A Patrícia estudou o dobro, toda a gente está aqui, e trabalhou o dobro para estar onde está. Este tipo de comentário não pode ser aceito. Infelizmente, vivemos numa sociedade que se rege pelo patriarcado e pelo machismo. Este tipo de comentário, espero que não se volte a repetir dentro da nossa empresa. Estamos entendidos, Sra. Alvaro. O Sra. Alvaro olhou para mim e disse, Ó, Mário, o teu contrato renova este mês, não é? E eu, com a minha pausa mais feminista, disse, Sim, mas ela também é meio puta. Pessoal, muito obrigado, foi o motivo.